Música Fala galera, beleza? Você está no Game Over, voltamos com The Walking Dead Episódio 4, rapaziada Na verdade é o episódio 1, né? Só que... É o episódio 4 Aqui no nosso canal Se perdeu algum, clica no izinho Pra você Ficar por dentro aqui da nossa série De The Walking Dead Complete, Definitive Edition Da Telltale, Guys Tem zumbi aqui Tem zumbi ali Estamos presos aqui no motel A gente vai tentar mais um resgate de uma Survivor, né? E vamos ver aqui o que vai dar, velho O que é isto aqui? Tá, vamos se esconder ali Perto da caminhonete E ver qual o próximo passo que a gente vai fazer, velho A gente já eliminou um Do zumbi super perigoso Ó Agora tem aquele lá Tá na costinha Tá, vamos voltar aqui onde a gente começou Escolher a próxima vítima, mano Tá meio embaçado, hein, velho Vamos tentar ver Que tem alguma coisa aqui nesse carro, velho Opa Invadindo Certo Pegar vela de ignição É Vamos fazer com a vela de ignição, né? Nesse momento Pode ser útil Tá Vamos falar aqui Pegar aquele cara ali Vamos ver Cara Não sei não, hein Tô com medo Deixa eu ver aqui Vou falar com ele de novo Vamos ver com ele É, não é pra cá É pra lá Pra cá Não é Aquele ali vai ver a gente Tá embaçado, hein Isso aí daqui E aí, doutora Tem algo a falar? Vamos lá pra caminhonete mesmo Pelo menos pegar uma vela de ignição Será que dá pra quebrar aqui? Acho que não Vamos pensar, né No próximo passo aqui É, a gente não tem mais opção De vir pra cá, né? Ou tem? Até que tem, mano Tem esse maluco aqui, ó Acho que ele é o próximo da lista, hein? Vou dar uma olhada É E agora a gente já tem mais nada aqui pra pegar, né? Vamos precisar de armas Tá, vamos precisar de armas Você já falou isso Tá, isso aqui mata a gente Fácil Ai meu Deus Tomou meio preso, hein, senhora Só a senhora está de arma Vamos pra cá Bota uns carinha ali em cima, velho Vou usar a vela de ignição Espera Deixa eu ver o plug O porcelain dentro dessas coisas torna a janela de carro para um tíxio, vapor Acho que eu fiz uma merda, né? É, acho que não Boa, mano Era isso que eu estava precisando, mano Bora, vamos pegar aqueles noia lá Lá do outro lado, tá ligado? E agora E agora, esse aqui Será que é aquele ali? Ou aquele outro da parede? Melhor não atravessar, né? Ir de um em um, mano Beleza Beleza Olha pra cá, mano Pra cá Cavalo Vem pra cá Vamos pegar esse aqui na costinha Isso aqui, ó Isso aqui está vulnerável, mano Não dá pra pegar ele? Porra, eu quero o carinha do lado aqui Não dá pra pegar o carinha do lado, mano I hope that girl is ok I hope that girl is ok Putz, guys Acho que não, hein Deixa ele vir Ele vai tomar Ele vai tomar, mano Aí, nas costas Meu Deus, quase eu não consigo Com o controle Beleza Vou pegar mais dois Que difícil Ó, tem aparecido a opção de empurrar o carro, velho Tem aparecido a maninho na parede, hein É Que show Só que chamou mais dois ali em cima, hein Pelo menos mais dois, né Tá da hora, hein, mano Executar Executar o tiozão aí Toma a chave de fenda, mano Não devolva a chave de fenda, né Vai pegar de volta a chave de fenda Cara, onde foi a chave de fenda? Dentro daquela chave de fenda Nossa, um machadão, mano Quero machado de bombeiro, mano Dois mais Isso pode ajudar Isso é o zombóide da nova geração, mano E aí Agora eu tô armado, hein, mano Vamos lá Com calma Caraca, mano Vamos lá Tô animado, mas tô com medo Agora eu tô animado, mas estou com medo Ó, vamos lá, hein Só se preparando pra dar a machadada, velho Você também? Boa, mano Matamos Tá, agora vamos invadir aqui E salvar a garota Será que é aqui que a garota está? Por favor, vamos embora Vamos, pessoal Só um minuto Temos um grupo na cidade Ela tá com problemas Nós vamos entrar, mano Na base da porrada É, vai ter que ser no machado É, vai ter que ser no machado Nossa E agora, vai Pô, por que você não abriu, então? Tá mordida? Vai virar zumbi Vai virar zumbi E você matou qualquer coisa que você possa encontrar Nossa Você tem um amigo? O que? Eu não quero isso Não é Christian Por favor O outro quer saber se ela tem namorado E se você transformar e vir atrás da gente? Vem com a gente, vamos conseguir ajuda Merda nenhuma, não vai, né? Você tem uma arma Você tem uma arma, mano Você não pode ter uma arma Dá, dá arma pra ela Dá arma pra ela, mano Dá arma pra ela, mano Então atira nela, mano Tira nela, mano Tira nela, mano Nós não podemos assistir Vamos lá Nós não podemos ir ainda O que? Por que não? Porque alguém precisa pegar a arma Não pode deixar Vocês dois vão Ok Eu pego a arma Sou bom pra mim, Prozen Deus abençoe você Deus abençoe você, tudo bem? Deus abençoe você também Meu Deus Que horror Foi pesado Todos bem? Sim Nós tivemos algumas chamadas Mas Glynn é tudo bem E... Bem, sim Eu tenho algumas canas de gas Para o seu pick-up Em o carro do meu carro Bom ouvir E as coisas aqui? Quiet O meu amigo É ainda em e fora Ele não vai mais Ele não vai mais O que é 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 É A gente ainda está Com o problema De atravessar Para ir para a farmácia Você está melhor Tiozinho Tá E a Clementine Cadê a Clementine Não Eu estou desculpando Que a sua amada Estou comendo A carta de caras Clementine 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 E aqui é o que? Parece que ninguém A chance de donar Para ir para o dinheiro Antes de tudo Deixar Um banco De comida Hay É que não é? Isso é que não está so fine Mas se você quiser Você é meu Posso, uh, pegar você algo? Eu estou bem. Talvez eu estou um pouco hungry. Estou, huh? Sim, não foi muito. Eu sei, Glenn. Eu vou ver se eu posso encontrar algo mais para você. Então, um... Você está bem? O que? Sim, sim, estou bem. Eu só... estou bem. Isso é bem. Sim, eu acho que sim. Estar bem é... bem, apesar das circunstâncias. Sim. Então, senta firme. Ok. Olha, a bateria. Tá. Deixa eu ver se tem mais comida aqui, que eu já falo com esse maninho aí. Tchau. Olha a bateria para você. Deve ser capaz de chegar para o trabalho agora. Como estávamos? Bom. Quer ir olhar por fora? Vamos olhar por fora. Ok. Tem uns segundos de procurar ele. Nós vamos saber se ele tem as portas. Ah, isso é um trabalho de fortificação de fortificação lá lá. Sim. Não funcionou. Tá difícil esses bichos aqui, hein? Eu tenho um machado, mano. Eu vou quebrar essa merda no machado. Tome. Quebrei. Ótimo. E agora, para me distrair essas coisas... cuidadosamente. Como que eu vou matar esse mano de bicho? Será que tem como eu pegar o tijolo? Não tem como. Mano, eu vou lá. Vai lá você, mano, na minha frente. Melhor do que eu ir lá. Agora eu consigo pegar o tijolo. Peguei o tijolo. E agora, eu jogo o tijolo que lado? Ali? Pode ser, né? Vai! Queria essa? Meu Deus, eu tô com medo de... ... É ó... Ai, a gente já teve essa conversa, mano. A gente já teve essa conversa, tem que atravessar a rua, velho. Vamos lá, vamos atravessar a rua, mano. Pô, mas aí tá ficando difícil pra mim. Eu ainda não tenho a opção de ir lá. Vocês tentaram entrar lá e pegar armas? Eu fiz, mas era muito risco. E aí um monte de pessoas apareceu e eles tentaram. E o que aconteceu? Então vamos entrar lá pra dentro, mano. Vamos entrar lá dentro. Ok. Não vai trancar a porta não? Deixa aberto? É, tá meio complicado aqui. Vou pegar comida pra Clementine. Cartões. Essa família aqui não quer conversa. Opa, acho que pra aqui tem comida. Ué, não tem comida mais? Vamos falar com esse Manolo? Não. Dá pra ele? Tem que dar pra ela comida. Ah, não tá aparecendo a opção de comida pra ela. Beleza, ela tá ok. Vamos falar com esse tio, usamos aqui. Como você tá fazendo, Glenn? Você sabe. O que é o próximo passo? Não sei. Eu, eu acho que vocês são bem. O que é a família? Sim, eu... Eu... Não sei o que é, mano. É o seu negócio. Eu odeio me sentir, como eu não posso fazer nada. Eu sei o que é, mano. O que é a história, Glenn? Eu trouxe pizzas aqui. Eu trouxe algumas pessoas a few vezes. Desculpa, eu... Eu quero dizer, as pessoas que ownam esse lugar. Eles são realmente bons pessoas. Eu gosto de ver esse lugar assim. Não é a verdade. Back to the motor, Ed. Como é que é tão ruim, tão rápido? Você sabe, quando as coisas estão perdidos, as pessoas fazem uma coisa louca. Eu acho. Mas não é eu. Eu não me engança. Não por nada. Bom, cara. Bom. Você deixa ela fazer isso, você sabe? Você disse que dê ela a arma. Eu sei que eu lhe disse. Por que a hell você faz isso? Mercy, cara. Eu não podia deixar ela continuar assim. Nós não. Você nunca sabe. Você não pode deixar a esperança. Eu acho que foi o fim, Glenn. Tentei ter um descanso. Sim, certo. Não tinha como, né, meu? Eu encontrei algumas snacks. Eu sou legal. Não tem muito de um apetite. Você quer um snacks? Seu prozinho, pega na hora. Um snack. Né? Snack, snacks, né? Um chocolatinho, né, velho? Um Snickler, né, filho? Tá, essa moça aqui, já falei com ela, tudo. Eu acho que já tinha que falar. Não tem mais nada para falar com ela. Carinha aqui também não. Porra, tá ficando complicado. Preciso sair daqui, mano. Falar com a família aqui. Eles não querem mais conversa comigo. E aí, pessoal. Se não se preocupa, eu acho que minha família e eu vão se descer por um pouco. Tá, tá bom. Vamos saber se aquele velhinho lá vai levar um turno para o pior. Tá, vou falar com o velhinho lá aí. Chato. E a filha dele. É, os que sobrou também. Como ele está fazendo? Eu vou voltar com ele. Parece bom. Como abrir o inventário? Não. Só sobrou a Clementine. É, o esquema é o cara da rua lá mesmo. Vamos tentar ir para mim. Vamos tentar atravessar. Não é aqui? Será que dá por aqui agora, Clementine? A gente tem um machado, mano. Vamos tentar, por aqui, para o fundo, ó. Meter um machado ali. Usar o machado, mas cadê? Eu não estou conseguindo. Nossa, bugadaço total, hein? Essa é a porta para a farmácia. Nós devemos poder encontrar a filha de Valerian lá. Tá bom. É, não vai no machado, não. Tem uma caixa aqui em cima. Mas adeus, imagina para o que você está deixando aqui. A direção aqui. A primeira ajuda. Minha mãe veio aqui esperando para sobreviver, mas parece que um deles foi her e eu não sei se é meu pai. Trying to be a hero, talvez. Ou proteger, pelo menos. Ah, e as caixas estão no zumbi na rua. Vamos lá. Opa, peraí. Tá. Sim, vamos ver com o mouse. Vamos dar uma olhada. Vamos atravessar. Oh, não. Esse lugar está cheio de televisão e eletrônica. Um pouco de segundo para procurar ele, nós sabemos se ele tem as caixas. Eu não posso olhar ele assim. Mano, isso é um trabalho de fortificação. Sim, não funcionou. Vocês tentaram entrar e pegar armas? Eu fiz, mas era muito risco. E depois um monte de pessoas apareceu e eles tentaram. E o que aconteceu? Tenta arrumar o rádio para a Carly. Qual é que é, Carly? Hum, nada. Nada. Tenta aí. Tá. Tá com pilha. Tá com pilha. Tá com pilha. O bagulho. E aqui a antena. É uma antena né filha. Antena ok. Pilha ok. Tá, fecha aí mano o bagulho. Ah, a pilha estava ao contrário. Isso. Fecha. Pô, Carly. Pô, Carly. É pegar mesmo né mano. Vamos ver. Mano. Mano. E evite qualquer contato com os indivíduos que você suspeita que podem ter sido expostos. A estaciona está bem. No caso de uma ful... Ah, meu produtor está me dizendo que precisamos sair do aeroporto. Steve. A W.A.P. desejou você e seu amor. Deus abençoe a todos. Mano, a mina estava colocando. Aqui. Eu encontrei alguma coisa para comer. Ah, hum, obrigado. Está colocando a bateria ao contrário mano. Estou certeza que a garota não precisa? Ela está bem. Estou tentando manter ela feita e amada. Você é um bom cuidadoso. Obrigada. 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 Obrigada, Barry. Obrigada, Barry. Tá ligada? O que é isso aqui? Central High Tech State. O papel é uma semana. Parece que anos. Tá, aqui as comidas. é mesmo? Mano. Loot. Vamos lootear. Aqui é o que... Somente pessoas autorizadas. Não adianta entrar aí. Ou sim? Tá aí. Ele falou alguma coisa Dos controles remotos Né, mano Do pai dele Perfumes Eu joguei o tijolo Eu joguei o tijolo no zombie Cara, aqui não aparece Eu não consigo mexer Fica travado Eu tenho que vir com o mouse aqui Pegou o controle remoto Da TV do pai dele Até que enfim Kit primeiros socorros Ligou a TV Foi o que eu pensei E aí Isso é o que eu pensei Aqui a gente já tentou Quebrar o agulho Não deu Vou voltar lá, né Mano, é lá na porta O cara não ajuda O cara não sai da frente Pra gente Atravessar a rua, velho Só quero atravessar a rua, mano Quero atravessar a rua lá Pra ir lá E lá no zombie, mano Que é o Green Não é o Green Aqui eu já falei com ela É o Doug, mano É o Doug Como está que está fazendo Agora não? Agora não Não agora Tá um negócio Ai meu Deus Cliquei sem querer Não, vamos ver se tem alguma coisa a ver com o controle Vamos ver Falar Ah, só aparece a opção de falar, mano Vamos lá então Só apareceu essa opção Ah, aqui apareceu a opção de dar Vamos ver Ah Nossa, agora eu entendi o que eles vão fazer Eles vão ligar a televisão do outro lado da rua Eu posso programar para trabalhar com essas TVs no meio da rua Vamos só esperar que o poder ainda esteja Nossa Você pode apenas fazer isso? Eu lembro que o que o Cozma era um AV Vamos tentar Será? Ah, funcionou, mano Bem, terminado, Doug Toda essa droga Pode salvar a vida Quem quer dizer que ele já não Opa, vamos lá assistir a televisão Olha os zumbis Olha os zumbis Curtiu a tela, mano Olha lá, todo mundo assistindo a Copa do Mundo Todo mundo assistindo o canal do Prozão Mano, vamos atravessar a rua Só fui Cheguei a hora, Prozinho Já peguei o machado na mão para dar na cabeça do meu irmão Nossa, era o irmão dele Cheguei a hora Ei, meu filho Eu não sei o que aconteceu com o Marlin Vai, meu filho Eu sei que se você estivesse lá Você teria morrido por eles Então, sim Eu vou assumir que isso aconteceu Você encontrou eles ainda? Dê-me um segundo É uma decisão Nossa, mano Violenta, hein? E a chave? Deu certo Deu ruim, hein? Gente, pegamos a chave, mano Mano, isso foi perto Mas nós fizemos É tudo que importa Eu tenho as chaves Great Deus, você é incrível Vamos entrar E aí Gente, pegamos a chave Vamos parar por aqui Espero que vocês tenham gostado E fica aí Atenção Para a gente chegar na farmácia No próximo episódio, hein? Foi top, hein? Foi embaçado Mas conseguimos pegar a chave, mano E essa história está ficando cada vez melhor Então não perca o próximo episódio Já deixa aquele like inscrito Pela primeira vez Se for novo por aqui Valeu, falou E até mais Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí